Bom dia, Brasil começa com a Operação Lava Jato nas ruas do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está procurando 14 pessoas, Ana Luísa, suspeitas de participação no esquema de superfaturamento no fornecimento de café da manhã para os presos. É isso, Chico. E olha, a gente denunciou esse esquema em maio do ano passado, com base na lei de acesso à informação. A quadrilha teria movimentado cerca de 70 milhões de reais. O Paulo Renato Soares tem todas as informações ao vivo para a gente. Paulo Renato, bom dia. A gente já sabe que entre os presos estão o ex-secretário de administração penitenciária do Rio e também um delegado da Polícia Civil. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, é isso. Os dois já estão presos. Essa é uma nova fase da Operação Lava Jato e pela primeira vez os procuradores do Ministério Público Federal trabalham em parceria com o Ministério Público Estadual para investigar fraudes e superfaturamento nesses contratos com a Secretaria de Administração Penitenciária. Os contratos envolvem a Iniciativa Primos, que é uma organização, veja só, sem fins lucrativos. Como é que funcionava esse contrato? A Iniciativa Primos montava uma padaria dentro do presídio, levava os maquinários, mas era o Estado que fornecia energia, água e os ingredientes para fazer o pão. Então o Estado pagava duas vezes por esse serviço pelo produto. A Iniciativa Primos fornecia café da manhã e lanche da tarde. Os procuradores do Ministério Público Federal investigam também um esquema de lavagem de dinheiro por trás desses contratos, que teria a participação de uma casa de câmbio e também a compra de produtos de luxo e também investimentos num restaurante de luxo aqui na Zona Sul do Rio e também em São Paulo, nos Jardins, o Oeste Café. César Rubens, o ex-secretário de Administração Penitenciária, foi preso, já está preso, foi preso agora de manhã pela Polícia Federal e aqui no Jardim Oceânico, onde eu estou, foi preso então o delegado chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marcelo Martins. Ele é o chefe da Polícia de Elite do Rio de Janeiro. Ele mora aqui neste prédio e ele é suspeito de receber uma mesada do esquema. É bom lembrar que quando essa acusação de que ele recebia uma mesada do esquema, ele não era o chefe das delegacias especializadas. Agora, Chico e Ana, quem acompanha o Bom Dia Brasil já sabe dessa história desde o ano passado. Nós mostramos em primeira mão aqui no jornal todo esse esquema, as empresas envolvidas, laranjas e os investimentos que eram feitos com o dinheiro desviado desses contratos. Chico e Ana. Uma denúncia feita por você, né, Paulo Renato, e também pelo Arthur Guimarães, nosso produtor aqui do jornalismo, em maio do ano passado. Portanto, há um ano. Pois é, já foi levantado. Agora, a sensação que dá é que qualquer coisa que você mexa com o poder público, que envolva mais de um milhão, tem alguém tirando, desviando dinheiro. É uma coisa impressionante, né? Em todos os níveis de governo, a gente tem visto isso com uma certa frequência. Lamentável. É verdade, Chico. A gente volta a falar da Operação Lava Jato, no Rio, que prendeu o ex-secretário de Administração Penitenciária e um delegado da Polícia Civil. Eles são investigados por superfaturamento no fornecimento de pães para presos. O Pedro Figueiredo acompanhou a prisão do ex-secretário. Pedro, bom dia para você. Oi, Ana Luíza, bom dia para você, bom dia a todos. O ex-secretário César Rubens Monteiro de Carvalho foi preso agora há pouco nesse prédio aqui na Orla da Barra da Tijuca, onde ele mora. Ele foi levado pelos policiais federais para a sede da PF aqui no centro da cidade. César Rubens Monteiro de Carvalho foi secretário durante os dois mandatos do ex-governador Sérgio Cabral, secretário de Administração Penitenciária, e também durante o primeiro mandato do governador Luiz Fernando Pesão e no comecinho do segundo e atual mandato, mandato que está aí em vigor do governador Luiz Fernando Pesão, do MDB. Chamou a atenção dos investigadores o aumento do patrimônio dele, que aumentou dez vezes durante o período em que ele foi secretário, e a grande quantidade de embarcações que ele possui. São sete barcos. Segundo procuradores, empresas do ex-secretário teriam sido usadas na lavagem de dinheiro fruto de corrupção. Ele teria participado de um esquema de corrupção envolvendo contratos no fornecimento de pães para presídios aqui do Rio. Auditorias do Tribunal de Contas do Estado provaram que o Rio de Janeiro pagou duas vezes por esses pães. A primeira vez, justamente ali, com o fornecimento da matéria-prima. E a segunda, pelo fornecimento dos próprios pães. Um desses contratos, para o qual a matéria-prima era fornecida, era com uma empresa chamada Iniciativa Primos. Essa empresa teria capacitado os presos para produzir esses pães e essa concorrência teria sido fraudada. Também foi preso o chefe das delegacias especializadas da Polícia Civil aqui do Rio, Marcelo Martins. Ele receberia uma mesada desse esquema de corrupção. Ao todo, são 14 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal e, pelo menos, três pessoas já foram presas. Vão ser investigadas por corrupção, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Legenda Adriana Zanotto